O que é o mais difícil para o regente? O que é a coisa mais difícil na hora de estudar, na hora de reger a orquestra, de ensaiar? O que é muito complicado, assim? Por exemplo, no violino, ah, vou falar, ah, é tocar muitas coisas altas ou muito rápidas, ou golpes de arco. O que é para o regente difícil? Eu acredito que, assim como no violino, por exemplo, ah, sei lá, fazer um espicato volante para mim é difícil, mas para você não, né? Eu acho que na regência tem isso também. Na minha humilde opinião, eu acho recitativo, reger recitativo de ópera, eu acho isso muito difícil. Muito, muito, porque você tem que saber a parte de uma maneira, de uma maneira que você tem que ir ali. Realmente conduzir mesmo na hora ali. Tipo, segurar a orquestra, porque recitativo, para quem não sabe, é aquela parte da ópera que os cantores, o solista, o cantor solista, a cantora solista, ela vai quase falando. Não é uma música, não é a área aqui, né? As áreas famosas, ela vai falando, falando, recitando. Então, não tem música. Não tem o tempo para você agora. Não. E aí, um cantor vai fazer rápido, no outro lugar que você vai fazer essa ópera, o cantor vai fazer lento. E naquele dia ele está mais triste. Naquele dia, aham. Exatamente. E aí, você tem que estar muito esperto, porque a orquestra só tem que fazer um tchan-tchan. E você segura de novo. Então, você não pode entrar no meio do tchan-tchan no final do que ele está falando. E não pode também esperar muito, que perde a emoção do negócio, sabe? É um efeito especial, a orquestra vai dando uma emoção. Tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan-tchan. E é só um acompanhamentinho, e aí para, e aí ele faz, né? Você tem que... É muito difícil. Eu acho muito difícil recitativo. Acho que é a coisa mais difícil para regente. Porque para o músico, por exemplo, essa situação, ela é difícil. Mas a responsabilidade está em cima do regente. Então. Né? Ó, você que não deu. Eu entrei na sua mão ali. Exatamente. Isso acontece muito.